Menage, tu faria com um homem a mais ou uma mulher a mais? Os dois, né, Lelê? Direitos iguais. Se você, mulher, tá ali fazendo bem bolada e o cara levanta a perninha, é porque ele quer. Faz essa perninha, pera aí que o Lelê vai morrer. Acabou. Seria legal o cara morrer no quadro. Ó, ó, tá quase. Cara, o que vocês tão fazendo? Ele almoçou agora, ele tem que arrotar. Tá começando mais um PB Responde, dessa vez com nossos parceiros da Umbra. Nosso novo parceiro aqui, que quer saber tudo da galera do Pretinho Básica. Se tu estivesse na beira de um abismo e só pudesse salvar dois PBs, quais seriam? O Fetter, porque se ele sair a cá, programa, nós vamos tudo embora, não tem PPR. E Neto Fagudes, para garantir os cortes. Rafael Gomes, tu que é o cara que acompanha as Olimpíadas e vem acompanhando. Se tu pudesse praticar algum esporte nas Olimpíadas, qual seria? Tiro, é o único que me com o meu porte físico. Como assim? Tem gente de jogador de basquete, por exemplo? Não dá, não dá, não dá. Sim, ele tá com a bola já ali, ó. Qual é a tua opinião sobre o basquete de treço? Cara, não devia ser esporte. Tem alguma outra coisa de treço que tu gosta? Ah não, tem uma gíria dos jovens, que é tu comer uma mina e ela, em vez de ficar de quatro, ela fica de treço porque a outra mão é fumar um beck. O que é isso, rapaz? Caralho! Onde é que saiu? Onde é que saiu essa opinião? Cara, a gente foi escalonar. Que jovem que ele tá andando. Cara, eu sou programador da rádio. Não, mas aqui ó. Rádio pop. Menage. Tu faria com um homem a mais ou uma mulher a mais? Os dois, né, Lele? Direitos iguais. Quem quer rir tem que fazer rir. Tá, então tu faria homenagem com dois caras então. Não, né, meu? Por quê? Não é direitos iguais? É. É que o meu atual relacionamento é com uma mulher. Tá, mas viste que a tua esposa não tá. Tá tu e os dois caras, tu iria? Claro que não. Beijo grego, sim ou não? Sim, com certeza. Por favor, é melhor que muito estimulante por aí. Por favor, ele tá pedindo por favor. Se você mulher tá ali fazendo bem bolado e o cara levanta a perninha, é porque ele quer. Tá, mas só a banho, né, que é importante. Banho e higiene legal. Banho e higiene. Os banhos do nenê. Quantos odores tu usa, Rafael Lopes? É igual o desodorante. Não, pera aí. Faz essa feira. Pera aí que o Lelê vai morrer. Acabou. Seria legal o cara morrer no quadro. Se morrer, dá um baita corte, Lelê. Olha ali. Rafael, o que que tu acha que a Helena vai ser quando ela crescer, assim, profissionalmente? Acho que ela vai fazer qualquer coisa menos comunicação. Comunicação. Nenhum mês ele já tá dizendo que nem comunicação. Não, é porque, meu, é muito comunicador na mesma casa. Acho que isso ela não vai crescer. Mas se é pra chutar uma profissão em específico, uma profissão aleatória, fisioterapeuta. Aleatório seria uma ginástica olímpica ser aleatório. Mas a filha vai ser lá da Rebeca Andrade. Falando em Olimpíadas, Rafael Gomes, como é que ia ser produtor do Pretinho Básico? O que que tem a ver com Olimpíadas? Porque é uma prova difícil, não é? Ah, porra, que barro, meu. Que medalha tu acha que tu merece como produtor? Comparando com os outros produtores ou comparando com o meu próprio desempenho? Não, compara com os outros que tá aí, vai ser difícil pra ti. Tu não vai nem... Tu não vai nem ganquear. Tu não vai nem ganquear. Tu não vai nem ganquear. Ah, meu, medalha de ouro, né? Olha o time que eu faço jogar. Se eu faço você jogar, eu não faço você jogar. Porque eu sou bom pra caralho, né? E dá medalha de humildade. Cara, tu também, eu faço jogar, né? Rafa Gomes, tu que é um cara que manja de moto. O que que tu acha que o Rafinha vai usar no inverno? Pra quem não sabe, tá 30 graus na redação, hoje ele quer usar o casaco, por quê? Porque o Rafinha, ele viaja pros Estados Unidos, viaja, compra um monte de roupa nova pra se exibir pros colegas. Aí quando tu fala isso, ele diz, trabalha muito que tu vai conquistar. É verdade. Direito de resposta, que é só morrer. Eu tenho 32 anos, tu vai chegar lá, eu vou fazer 47, para de pedir comida pela entrega e guarda dinheiro pras coisas importantes da vida. Jaquetas legais, patrocínio e vô der vô. Porque a vida é assim, cada escolhe uma renúncia, como diria o Tony Garrido da Cidade Negra. Rafael Gomes, tu te considera um pai babão ou pra ti tá sendo bem de boa? Ah, eu acho que não, acho que é normal ali, o cara que tem filho ficar falando um pouco mais babão, assim, que fica falando o tempo todo da filha. Nem um pouco. Aí, rapaziada, olha aí, olha aí, a Helena sorriu pela primeira vez hoje. Que novidade. Cara, mas ela não tinha sorrido ontem. Não, a primeira vez hoje. Todo dia que ela sorriu, eu vejo a primeira vez. Ô Fabricio, olha só. O cara começou aqui e daí foi lá... Ô meu, olha aqui o cocô de Helena, rapaziada. Olha só que legal. Meu Deus do céu. Ah, desnecessário. Legal, né? Não, não é nada. Legal, eu sei que você tá empolgado. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver um negocinho aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. A temperatura tá boa, tá boa. Que nojo, cara. Não, meu. É que o mamazinho tem que conferir a temperatura, senão queima aqui o peito da nenê, tá? Tá bem? Pode tomar que tá bom esse. Ó, ó, tá quase. Cara, o que vocês tão fazendo? Ele almoçou agora, ele tem que arrotar. Tu que é um jornalista que já trabalhou no esporte, agora no entretenimento, tem algum sonho na tua carreira que tu não realizou ainda? Ir presencialmente numa Copa do Mundo. Vai ser difícil realizar esse sonho. É. Cara, eu realizei esse sonho, cara. Eu fui na Copa, porque não tem nada a ver. Como é que foi quando tu pediu um sanduíche tu e teu irmão? Ah, não. Várias histórias, né, cara. A gente não sabia falar absolutamente nada de francês, assim. Louco de fome, comendo sempre o mesmo prato pronto que deixavam pra nós. Até que passou um parceiro lá que fazia o som com, tipo, uma torrada, assim, cara. Oh! E essa torrada aí, velho? É isso que a gente quer? Banca doze, chega ali na Banca doze e pede assim, ó. Do Steck American, do Coca. Chegamos dois, assim. Peque americano. Se for play, MC. Tá, já mandamos pra lá, cara. Quer dizer, boa tarde. Do Steck American, do Coca. E o cara, ui, e nós feitos. Só que o cara foi lá pra dentro, quando ele chegou lá no fundo, ele abriu uma portinha e perguntou assim. Eu vou te ver se eu tô comendo, eu vou te ver se eu tô comendo, eu vou te ver se eu tô comendo. Eu vou te ver se eu tô comendo. E eu vou te ver se eu tô comendo. Completão, parceiro. Completão. 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 Nós estamos numa fome de dois dias. Tá aí, esse foi o PB Responde, com a saúde maravilhosa de Lelê Bortolássio vazando ao fundo. Gostou desse vídeo, te inscreve no canal, comenta, deixa as suas perguntas pro próximo e principal. Qual é o próximo pretinho que você quer que responda e participe aqui do nosso quadro. Um abração pra Ubra, nova parceira do PB Responde aqui no YouTube. Valeu, Ubra. Tamo junto. Tamo junto.